Pelo menos duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas em um tiroteio nos arredores de um mercado de Natal na cidade francesa de Estrasburgo, na noite desta terça-feira. A informação foi dada pela polícia que não descarta um ataque terrorista. Segundo um oficial, o agressor foi ferido por uma patrulha de soldados da Operação Sentinelle antes de fugir da região do mercado. Após o ataque, um segundo tiroteio foi registrado no bairro onde estaria o autor dos disparos. O tradicional mercado de Natal de Estrasburgo, alvo de ameaças de atentado no passado, está sempre sob fortes medidas de segurança. As autoridades pediram para que as pessoas permaneçam em suas casas à espera de que a situação se esclareça. A prefeitura informou que o autor dos disparos foi identificado e é ativamente procurado. O presidente francês Emmanuel Macron enviou o ministro do interior, Christophe Castaner, a Estrasburgo. A sessão antiterrorista do Ministério Público de Paris anunciou que vai assumir a investigação.